Esse vídeo é uma mistura de vela, sonho, quadro do Picasso e um demônio. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Vamos hoje aqui fazer uma conexão do pensamento de Descartes com todos esses elementos aqui do início do vídeo. Vamos falar também sobre a dúvida hiperbólica de Descartes. Mas antes, quero já aqui no comecinho te convidar a curtir o vídeo, se inscrever no canal se essa é a primeira vez que você assiste aqui um vídeo do Filosofares. E também, se quiser, deixar aqui embaixo aquele comentário pra fortalecer o nosso trabalho. A ideia de que a gente nunca pode ficar absolutamente certo de alguma coisa é o pressuposto que sustenta a tolerância das pessoas, né? A convivência. Ou seja, sempre é bom ficar com o pé atrás, com o juízo meio que suspenso, pra não cometer injustiça ou até falar e pensar em verdades. Apesar da dúvida, né? Permitir que a gente conviva socialmente, ela pode, apesar disso, ser pessoalmente perigosa. Eu aposto que você já teve a experiência de descobrir que uma crença que você sustentava firmemente, ela era, sei lá, na verdade, falsa. Aí você ficou assim, se perguntando, então, como que você ia poder confiar de novo no seu julgamento, se ele errou uma vez. Bom, se isso acontecer com muita frequência e acontecer também em relação às nossas crenças mais fundamentais, mais importantes, a dúvida desenfreada e aplicada a tudo e a todos e a todo momento pode ser um problemão pra sua vida. Uma traição, por exemplo, de uma pessoa que você ama, pode levar você a desconfiar também de outras pessoas que você vai se relacionar. Pra continuar a viver com a dúvida, em geral, a gente rebaixa a importância da certeza em relação à nossa visão de mundo. Aí a gente passa a sustentar as nossas crenças de forma provisória, ou pelo menos a gente passa a falar isso quando alguém pergunta sobre a nossa fé, né? Você acredita nisso? Não, claro, claro que eu acredito, né? Mas até que me provem o contrário. Claro que eu tô aqui também tirando aquela postura religiosa, dogmática, que tem até crescido muito nos últimos tempos aqui no Brasil, mas a gente fica naquilo, né, de vou confiar desconfiando, ou vou confiar, como eu falei, até que me prove o contrário. Na Idade Moderna, ao invés de contentar com essa acomodação e essa postura, alguns filósofos passaram a refletir com mais cuidado sobre o poder da própria dúvida. Mas por que essas caras... A tentativa mais famosa, né, de trabalhar essa ideia foi de René Descartes, que inclusive deu a ele o título de pai da dúvida. Então, antes de explicar como o tema foi aplicado e visto de forma super original pelo filósofo, vamos aqui rapidinho, tá, lembrar quem é Descartes. Descartes, ele nasce em 1596, numa pequena cidade lá da França. Quando ele tinha oito anos, ele foi enviado pro colégio jesuíta, e ali ele estudou filosofia, também outros pensadores clássicos, outros autores, e o mais importante também, ele estudou matemática. Ele era uma criança fraca, doente, ele passava as manhãs na cama, o que que nessa época ali acabou sendo até bem visto, né, como um sinal, né, desse menino, né, gosta de estudar, ele tem uma propensão pra ficar meditando na cama. Em 1619, ele ingressou lá no exército bávaro, e também isso permitiu pra ele que ele pudesse viajar pela Europa, por vários lugares, e conhecesse também outras culturas. Em 1628, ele se mudou pra Holanda, ali onde suas ideias mais polêmicas sobre filosofia, sobre o mundo natural, podiam até ser toleradas, ou, pela maioria das pessoas, ela foi até ignorada, tá? Durante toda a vida de Descartes, ele tentou ganhar o respeito da igreja católica, mas as ideias dele nem sempre foram bem recebidas pelo clérigo, não. Ele se comportava como um homem de convicção religiosa, ele esperava, né, que ele fosse bem recebido, que a sua obra também promovesse a fé, mas a igreja nunca se convenceu de que ele era realmente uma pessoa devota. O que, numa visão, assim, meio que retrospectiva, vai até mostrar que as autoridades religiosas ali da época, elas estavam até meio certas, tá? A obra de Descartes, ela influenciou o movimento de investigação que levou o iluminismo e também ajudou a impulsionar a ciência moderna. Ah, se Descartes soubesse o que isso ia acontecer, né, ele não ia ser tão religioso, não. Ele morreu em 1650, com 54 anos, mais um que morre de pneumonia, tá? E ele é conhecido, então, hoje como um dos maiores filósofos da história, e as suas ideias ali na Idade Moderna ajudaram a balizar pensadores como Hume, como Kant e tantos outros. A importância de Descartes vem dos pensamentos e das atitudes que balizaram as discussões filosóficas naquele tempo e que se perpetuaram até hoje. Por exemplo, ele queria que a gente soubesse as coisas com as mesmas certezas matemáticas. Lembra que ele era matemático? Então, se, por exemplo, dois e dois são quatro, essa precisão, ela deveria ser levada também pro campo da filosofia. Pra isso, então, ele inventou um método que começava duvidando de tudo até chegar a algo que fosse indiscutível, indubitável. Ele comparou o método dele com o de um arquiteto que quer construir uma casa num terreno arenoso e precisa de um método pra começar isso. Então, imagina aí, o terreno é cheio de areia, ele é instável, o que esse arquiteto tem que fazer? Ele começa a cavar umas valas pra remover a areia e construir, ou conseguir construir em solo firme, chegar lá embaixo. Descartes fez, então, a mesma coisa. Ele vai tirando essa areia das dúvidas e ele vai tentando limpar esse solo duvidoso e chegar até um terreno que encontre a verdade. Só que, pra ele, era ainda mais difícil, porque ele duvidava até das verdades mais fundamentais, como, por exemplo, a ideia de que as coisas que ele percebia com os seus sentidos eram também reais. A demolição, então, começa com os mais limitados e simples sentidos humanos, de onde a maior parte das nossas crenças vem e chega até aos mais amplos campos da consciência e do pensamento. A nossa vista, a nossa audição, muitas vezes, por exemplo, elas falham, né? Por exemplo, você chega em casa e sente o cheiro da comida da sua mãe. Pelo cheiro, você imagina que a sua mãe esteja fazendo batata frita e aí cria na sua mente a imagem, a vontade, seu paladar se prepara pra comer, sua boca saliva. Chegando lá, ela tava fritando ovo e o cheiro da gordura que ela tinha usado pra fritar batata em outro dia levou você a pensar disso. Outro exemplo, você tá aí estudando, aí no seu quarto, né? De costas pra porta, por exemplo, e tem a impressão, por causa da visão periférica, assim, que tem alguém te olhando, aquela sensação horrível, né? Seu coração gela, você fica, assim, apreensivo, quase que você tem um infarto, né? E aí, quando você olha, é só uma, sei lá, camisa pendurada, que inclusive você mesmo que pendurou. Por isso que Descartes fala que é prudente a gente nunca confiar inteiramente nas coisas que nos enganaram uma vez. Porque se essas coisas enganaram a gente uma vez, elas podem enganar de novo. O terceiro exemplo, então, aqui é do próprio Descartes, que é o exemplo da vela. Essa vela e essa cera, né, que é um dos mais conhecidos exemplos aí do método da dúvida cartesiana. Descartes questiona a natureza da cera da vela e afirma que a gente não pode confiar naquilo que os nossos sentidos nos apresentam. Pois, por exemplo, a cera pode mudar de forma, né? Ela pode derreter, ela pode mudar de cor, ela pode mudar de cheiro, de textura, mas ela continua sendo a mesma substância. Quando ele questiona a natureza da cera, ele mostra que os nossos sentidos, eles podem nos enganar e que a gente não pode confiar neles para alcançar a verdade. Então, se eles a enganaram uma vez, vão abandonar eles porque eles podem enganar de novo. Então, ele propõe que a verdade deve ser alcançada por meio da razão, que essa razão é capaz de achar e chegar a essas verdades inabaláveis. Apesar disso, existem coisas que derivam dos sentidos, mas que Descartes não era capaz de duvidar, por exemplo. Que ele estava lá sentado no pé de um fogo, usando um manto para se esquentar do inverno, ao contrário do que eu estou aqui hoje suando de calor, né? Mas ele não podia duvidar desse sentido, porque se ele duvidasse disso, ele seria louco. E ser louco não era exatamente um modelo para o pensamento, principalmente naquela época. Mas, analisando a situação, ainda tinha a possibilidade de que ele não tivesse ali sentado junto ao fogo. Sei lá, mas dormindo, pensando que tivesse sentado naquele fogo, ou sonhando que tivesse sentado sentindo o calor daquele fogo. Muitos de nós já tivemos sonhos assim. Imagina você aí, quantas vezes um sonho pareceu tão real, tão real, que você acreditou que era realidade? Ou quantas vezes a realidade pareceu tão irreal, tão irreal, que você achou que era um sonho? Essa era uma das estratégias também ali da dúvida cartesiana. Porque quem garante para a gente que quando nós estamos dormindo, nós não estamos acordados, e quando nós estamos acordados, nós não estamos dormindo? Quer dizer, no momento que eu fecho os olhos para dormir, e aí começa o sonho, não é aquela a realidade, e quando eu abro os olhos para acordar, não é essa aqui o sonho, né? A realidade do sonho. A resposta de Descartes para esse problema, então, é admitir que ele está, de fato, sonhando, né? Porque existem coisas que a gente não pode se enganar dormindo. Por exemplo, dois e dois são quatro, no sonho ou fora do sonho. Nem as nossas visões mais fantásticas são tão novas assim no sonho. Sei lá, pensa que você está sonhando com um unicórnio, mas esse unicórnio só existe na sua imaginação. Mas nem por isso ele deixa de ser produto da soma de coisas que são reais. Chifres, asas, a ideia de cavalo, arco-íris, né? É claro que chifres e cavalos, eles poderiam ser também imaginários, mas ainda assim eles teriam de ser compostos de cores reais, de materiais reais, portanto, de coisas reais. Agora que a gente vai para o outro argumento de Descartes, que é o demônio, né? Ele se aprofundando nesse caminho da dúvida, ele pensou, então, o seguinte. Bom, se eu não estou sonhando, então pode ser que existe um deus onipotente que fez com que não houvesse nem terra, nem céu, nem forma, nem tamanho, nem cor, nem lugar, nem absolutamente nada. É que essas coisas, elas só parecem existir para mim, mas não existem. É como se fosse impressões da minha mente. Um deus que manipulasse a gente a pensar dessa forma, desse jeito, então, talvez, nem deveria ser deus, né? Se ele leva a gente a cometer um erro, então Descartes chama ele de quê? De demônio, ou de um espírito, ou um gênio maligno. Lembra que ele era cristão e estava fazendo ali a média com a igreja, né? Esse demônio, então, ele deveria ser poderoso, astuto e deveria mandar as energias deles todas para os pobres filósofos, pondo imagens falsas na cabeça deles, confundindo seus cálculos. Essa suposição dá para Descartes uma dúvida completamente hiperbólica. Você deve estar falando assim, mas que exagero, né? É exatamente isso que significa a dúvida para Descartes. Ela tem que ser exagerada. Ela tem que alcançar todos os lugares. A dúvida hiperbólica, então, para Descartes, é a dúvida que nos faz, inclusive, duvidar se estamos existindo, se estamos pensando, se estamos falando, se existe linguagem. Duvidar é duvidar de tudo. A dúvida é fundamental para o método cartesiano, porque é por meio dela que a gente pode questionar tudo aquilo que é considerado verdade, ou que foi considerado verdade até então. Através da dúvida, Descartes busca, então, eliminar todas as certezas que não passam ou que não podem ser compreendidas pela razão. Para chegar até onde? Até aquela verdade inabalável que está lá embaixo da areia da dúvida, né? Então, a importância da dúvida na filosofia de Descartes, ela está no fato de que ela é o primeiro passo para alcançar a verdade. Ela é metódica, além de hiperbólica. A saída fácil, então, seria a gente duvidar da existência desse demônio, que eu falei ali agora, mas Descartes fez a opção de quê? De encarar esse demônio. Bom, supondo que esse demônio exista, que ele está me enganando, e está me levando a pensar em coisas, ele não pode me enganar de uma coisa, de que eu estou pensando. Por quê? Se eu estou duvidando de que tudo aquilo que eu estou pensando é verdade, inclusive da própria dúvida, isso é uma atitude de pensamento. Então, duvidar é pensar. E pensar só pode ser feito por uma coisa ou por algo que existe. Então, para algo pensar é se algo primeiro precisa existir. Cogito ergo sum. Penso, logo, existo. Não é possível, então, duvidar da própria existência, porque para duvidar dessa existência, eu primeiro preciso existir para depois duvidar que eu existo. Entende? Então, eu existo. Ele sustentou que esse cogito era verdadeiro porque ele era uma crença ou uma verdade clara e distinta. Mas as tentativas de definir o que torna uma ideia clara e distinta tiveram resultados bastante vagos e até criticáveis por alguns autores. Vamos ver. Parece que Descartes estava pensando em crenças que são tão óbvias que só podem ter vindo de quem? De Deus, né? Ele chega de novo a Deus. E Deus não iria nos enganar sobre essas crenças, né? Porque ele é Deus, ele não é esse demônio, né? Por exemplo, a gente sabe que as coisas têm tamanho e que o triângulo tem três lados. Mas antes de ter certeza de que Deus, ele confirma essas crenças, a gente precisa ter certeza de que Deus existe. É aí que está o pulo do gato na teoria do Descartes. É aí que ele vai dizer, se eu penso, então eu existo. E se eu penso, eu penso em alguma coisa. Existe algo fora do pensamento. E uma das ideias que estão no meu pensamento é a ideia de Deus. Ora, Deus voltando para o pensamento, mas como? Se Deus está na minha mente e Deus é a ideia de perfeição e eu não sou perfeito, como que eu consigo pensar em algo que é perfeito, não sendo perfeito? Ora, essa coisa perfeita deve ter colocado essa ideia na minha mente. Portanto, então, essa coisa perfeita existe. Deus existe. Está vendo como é que essa ideia vem aí na esteira do cógito? Esse argumento é falho porque ele não se aplica apenas a Deus. Ele é circular. Já que a verdade de nossas percepções claras e óbvias depende da existência de Deus. Que só é verdadeiro porque ele é uma percepção clara e distinta. Ou seja, uma coisa vai dependendo da outra e esse argumento é cíclico, né? É mais interessante, então, olhar para as coisas que a gente pode ter dúvida. A ideia do cógito de Descartes até tem algumas boas intenções. Ela não pode ser descartada só por causa disso, não. Porque toda dúvida precisa se basear em algo que não esteja sendo questionado. Quer ver? Ó, se eu acho que um quadro de Pablo Picasso que eu comprei é uma cópia, se eu conseguir comprar um dia, é porque eu sei como as verdadeiras obras de artes desse artista são. Se eu bebo uma cerveja e percebo, hum, essa cerveja está ruim, ela está choca, ou não parece ser dessa marca, significa porque eu só chego a essa conclusão porque eu sei qual que é a verdadeira. Da mesma forma, se eu duvido do valor que aparece na conta do restaurante ali, né? É porque eu acredito que o item que eu pedi deveria custar menos, né? Ou porque o garçom, sei lá, pode ter cometido um erro. Quer dizer, existe um parâmetro de verdade para a gente chegar nessa dúvida, né? Para ter dúvida, a gente precisa de fundamento. E a gente não pode duvidar desses fundamentos ao mesmo tempo que a gente duvida de todas as coisas, né? O fundamento, então, é um parâmetro para a dúvida existir. É, tá, em outras palavras aqui, o que eu posso dizer aqui? Se a gente duvida das nossas próprias dúvidas, a gente não está duvidando de nada. A dúvida sensata só pode ser parcial e isso impõe limites às capacidades do demônio de nos enganar. Quer dizer, não posso duvidar de tudo, então, né? A gente pode estar errado sobre algumas coisas, mas a gente não pode estar errado sobre tudo o tempo todo. Senão, a gente não teria nenhuma base para corrigir nossos erros, né? Tem que ter um parâmetro de verdade. O demônio, então, enfeitiçou o sentido de Descartes, mas isso levou o filósofo a subestimar as suas próprias capacidades de conhecer. Para ele nos enganar, o demônio precisa ter que usar a realidade que a gente pudesse reconhecer e admitir. Quer dizer, partir de uma coisa que é verdadeira. Mas, para isso acontecer, tinha que existir um conjunto de conhecimentos que a gente pudesse considerar fixo, para a gente poder distinguir entre a realidade e a ilusão. Quer dizer, só pode me enganar com uma cerveja quente e choca se eu souber o que é a cerveja verdadeira. Senão, eu não estou sendo enganado. Mesmo nesse mundo imaginário do demônio, de Descartes, então, existem coisas reais, como falsificações e contas corretas, né? A gente não pode duvidar de que essas coisas existem, porque se houvesse uma resposta que fosse 100% correta, não haveria como controlar os nossos julgamentos, né? Ou seja, para existir o que é correto, precisa existir também o que é incorreto, o falso. E o oposto também funciona. Mas, quando o demônio nega para a gente a possibilidade de a gente estar certo, o demônio e a sua realidade também se torna irrelevante, porque uma coisa não vive sem a outra, né? Falar sobre a possibilidade de conhecer as coisas pode até parecer complicado e longe do nosso dia a dia, mas isso afeta diretamente as nossas dúvidas, as nossas preocupações, as nossas ansiedades no cotidiano. Se a gente vivesse num mundo onde os nossos, sei lá, parceiros, né, voltando lá ao exemplo do começo do vídeo, poderiam estar traindo a gente o tempo todo e a gente nunca descobrisse, isso seria muito ruim, né? Às vezes a gente duvida do que a gente vê ou do que a gente sente e simplesmente a gente ignora essas dúvidas. Mas, se a gente desconfia, por exemplo, que alguém está traindo a gente e com isso a gente descobre que, na verdade, ele não está traindo, que essa traição, ela não existe, isso significa que a gente deve, então, confiar na fidelidade da pessoa, pelo menos provisoriamente. Quer dizer, abrir mão também da dúvida. Cada vez que a gente descobre a verdade, isso se torna mais um motivo para a gente acreditar na nossa própria intuição. Se a gente acaba confiando na nossa capacidade de detectar as mentiras, a gente também deve confiar quando a gente não encontra nenhuma. Quer dizer, se eu for beber a minha cerveja toda vez e eu confiar que a cerveja é aquela, eu preciso, em algum momento, abrir mão de que estão invasando a minha cerveja errada com outros sabores ou com outra marca mais barata. Bom, por hoje é só. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Não vá embora antes de conferir esses dois vídeos que estão aparecendo aqui, também sobre o Dekar, completando a sua teoria, abrindo mais o leque da discussão. Se você quiser também, pode deixar aqui embaixo o seu comentário, dá uma conferida nos links da descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e tchau!